Meus amigos, tema polêmico, eu não gosto de fazer vídeo sobre tema polêmico porque, cara, é muito chororô e eu fico muito triste vendo marmanjo brigando por uma coisa como essa, gente. Álcool para moto é uma boa? Qual é a opinião de vocês? Meus amigos, o álcool é maravilhoso, é um combustível limpo, é um combustível feito em território nacional, é um orgulho para os brasileiros a produção de álcool. O álcool é um combustível, entre aspas, politicamente correto, é tudo muito maravilhoso. Só que assim, meus amigos, o que eu quero deixar de alerta para vocês? Cara, você quer colocar álcool na sua moto? Quer colocar gasolina? Quer colocar acetona? Você coloca o que você quiser na sua motinha, xixi, água, o que você quiser. Eu vou só dar a minha opinião aqui sobre o que eu acho disso tudo, tá, meus amigos? É... Se você pegar, por exemplo, a NC750, que é uma moto que meu irmão tem, NC750, se você pegar o manual dela de peças, peças, você verificar os códigos das peças, se você verificar com a NC que é produzida em Portugal, as peças são exatamente as mesmas. Todo sistema de injeção, ele é produzido para aguentar somente gasolina. Aqui no Brasil, como que fazem? A estrutura da moto inteira é a mesma coisa. São... A parte de injeção, bomba, filtro, tudo é feito para gasolina. Eles fazem um remap para a moto aguentar o álcool, porém a estrutura da moto é toda feita para andar com gasolina. Ou seja, vamos pensar? É como se, sei lá, você fosse um ser humano e aguentasse... Fisicamente aguentasse levantar 100 quilos, só que colocasse um código no seu cérebro que você aguenta mais. E você até consegue puxar mais peso, vamos colocar assim. Só que você vai forçar mais a sua musculatura, os seus ossos e tudo mais. Na minha opinião, basicamente é isso. O álcool, qualquer moto, flex... Para mim, essas montadoras de moto, elas pegam toda a estrutura que é feita para usar gasolina, cola um adesivo flex e está tudo certo. A moto vai rodar com álcool? Lógico que vai rodar com álcool. A sua moto roda, afinal você tem flex e usou álcool a vida inteira. Só que, cara... Vamos supor, isso é a longo prazo, tá gente? Eu estou falando você que tem uma moto andando 10 mil km no álcool e não sentiu nada ainda. Você vai sentir o fumo lá na frente, você vai sentir o gostosinho. Lá na frente. Por que eu estou falando isso? O remap é feito e tudo mais, o álcool sai corroendo tudo. Porque tudo, toda a estrutura da moto é de plástico, meus amigos. Se você for verificar a bomba de combustível, pré-filtro, filtro, bico, é tudo plástico. E o álcool corrói tudo. O que acontecia muito na minha mecânica? Em 2004 e 2005, fizeram um gicle, um kitzinho gicle com versão álcool. Nossa, naquele momento, nossa... Álcool era muito mais barato na época. Nossa, os motoboys adoravam isso. Ficaram rodando durante um ano. Só que aí quando veio o fumo, foi quando os motores começaram a chegar à nossa retífica. Os motores estavam podres. As válvulas esbranquiçadas. Carburador, só o bagaço. Então o álcool corroía tudo. Qual seria o correto a ser feito, meus amigos? O correto a ser feito seria... Só que isso ficaria muito caro impossibilitando venda de moto aqui no Brasil. Toda a estrutura da moto, além de você fazer o remap para andar no álcool, a moto teria que usar um tipo de material que o álcool não corroesse. Você imagina fazer todo um sistema de injeção, uma tecnologia dentro do motor, para que o álcool não saia corroendo tudo. Ficaria muito caro. Se você dar 160, custa 23, 24 mil, custaria 30, 35. Se fizesse essa alteração. Eu tenho muitos inscritos, eu tenho muitos clientes que falam Tiago, eu uso álcool a vida inteira. Eu não vejo problema. Só que assim, meus amigos. Para muitos, não vê problema porque anda pouco. Ainda não sentiu um prejuízo de usar álcool. Eu, quando uso álcool, meus amigos, eu não vejo tanta vantagem em carro. Ah, eu estou usando álcool e é muito mais vantagem do que gasolina. Não, eu não vejo isso. Eu não vejo isso tudo. Então, assim, eu sou muito a favor, meus amigos. Por mais que a moto seja flex, o uso da gasolina, sabe? Isso é uma opinião pessoal. Minha opinião não é a opinião certa. Não é a melhor opinião do mundo, nem nada disso. Eu só acho que as motos não têm uma estrutura para usar álcool. Ah, mas tem... Para mim, as montadoras só colocam flex lá e está tudo certo. Roda, não falha, não tem problema? Não. Só que sai corroendo tudo. E, meus amigos, não tem nada pior no mundo que você encostar sua moto para arrumar. Aquele mês que sobrou um dinheirinho. Você, nossa, eu vou tomar uma cervejinha. O gás, acabou o gás. Aí o dinheiro que você tinha da cervejinha foi para o gás. Acabou o dinheiro. Você está zerado. Aí a sua moto, você colocou um álcool ruim, uma gasolina ruim. Tem que parar na oficina do Tião para arrumar. Vai para a oficina do Tião. Uma coisa simples, que era só trocar um pré-filtro. Uma coisa que era só para trocar, sei lá, fazer uma limpeza na injeção. Tem que trocar bico. Tem que trocar bomba de combustível. Álcool sai corroendo tudo. A moto é flex. A cabeça dela... E tem, a cabeça dela é flex, mas o corpo dela não aguenta o álcool. É basicamente isso, meus amigos. Você discorda de mim? Provavelmente vai ter um monte de gente me xingando, discordando de mim. Dá a sua opinião aqui. Eu acho que, como eu falei no começo do vídeo, álcool é o melhor combustível que tem, cara. Se o mundo inteiro usasse álcool, teria menos... Menos poluição. É um combustível maravilhoso. Só que ele é extremamente corrosivo. Ele sai corroendo tudo. Injeção, carburador, motor. Então... Enfim, meus amigos. É isso. Eu queria me pedir pra fazer um vídeo sobre o que eu acho álcool em motos. Eu vi isso desde a época do... Eu vivo isso aqui, gente. Eu vivo um balcão. Eu vivo uma mecânica. Eu vivo uma retífica. Há mais de 20 anos. A minha verdade não é absoluta. Eu venho aqui pra vocês e conto o que eu vi. Com esses olhinhos aqui. Eu sempre fui milp, mas sempre usei oclinhos. E... Ah, nossa, tá acontecendo isso. Abriu um carburador. Nossa, rodava no álcool. Nossa Senhora. Tem que ligar pro cliente que ele pediu pra limpar o carburador. Não vai dar pra limpar. Vai ter que trocar. Ó, esse aqui é a mesma... É a mesma moto, só que esse cara só usa gasolina. Ah, é só fazer uma limpezinha no carburador. Trocar um jiclezinho. Ó, rodou. Foi embora. Lindo, lindo, lindo. Caso de injeção. Que nem eu falei pra vocês aqui. Só... Tem uma moto flex. Se é moto flex, pode andar no álcool. Beleza. A montadora... Você acredita na montadora que só colocou uma adesiva flex? Beleza. Um rodou no álcool. O outro rodou numa gasolina de um posto de confiança. Vai ter que fazer uma revisão na injeção. Pode ter certeza, meu amigo. Aquele cara que só anda no álcool. Vai, bomba. Bomba de combustível. É uma das peças mais caras de moto que tem. Tá? E o povo vai começar a vender muito mais com essa gasolina 35%. Ó. Dono de oficina. De oficina. Quem vende peça de moto, ó. Use álcool. Use álcool. Use álcool. Tá basicamente isso. Eu tô aqui falando pra você não usar álcool porque eu ganho menos dinheiro. Olha como eu sou droxa. Então assim, se um cara vai fazer uma revisão numa injeção... Eu acho que isso pode acontecer com gasolina também. Se colocar uma gasolina muito podre. O cara vai fazer uma revisão numa moto injeção que só rodou em álcool. Cara, provavelmente ele vai ter que trocar bico. Vai ter que fazer limpeza. Passar scanner. Trocar bomba de combustível. Trocar filtro. Trocar tudo. Às vezes um cara que usou gasolina boa. Só uma limpeza no corpo de injeção já é o suficiente. Trocar um pré-filtro. Só pra desencargo de consciência. Trocar um filtrinho de combustível. Resolveu o problema. Enfim, meus amigos. Como eu falei no começo do vídeo novamente. Você quer colocar óleo de cozinha. Você quer colocar xixi do seu filho. Você quer colocar dipirona na gasolina. No álcool. A moto é sua. Você faz o que quiser. Eu sou só uma pessoa que tá dando opinião pelo que viu. Em retífica. Em oficina de motos. Enfim, é isso, meu amigo. Muito obrigado por ter ficado até o final. Valeu. E até a próxima.